Música Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do SESI O SESI que vem marcando muito forte essa área social da indústria E nós temos o prazer hoje de estar aqui reinaugurando essa estrutura E mostrando a força da indústria num polo realmente muito forte Hoje a gente tem praticamente 60% da nossa economia aqui da Serra E aqui em Caxias principalmente na área industrial Primeiro, passa pra gente um pouquinho da importância desse trabalho que a Fiergs faz Trazendo a estrutura da Fiergs, do SESI, do SENAI Pra gente dar resposta pro empresário aqui da comunidade Não, o SESI efetivamente tem se esmerado para melhorar a vida dos nossos funcionários Tanto na área do lazer, atendimento odontológico Enfim, numa série de atividades, inclusive ginástica laboral Para que realmente o nosso funcionário se sinta bem Agora, o SENAI, apesar de estarmos aqui numa estrutura do SESI Reinaugurada e faz 60 anos com uma estrutura muito bonita Numa festa muito bonita E eu homenageio esses 60 anos do SESI Que nós estamos nesse local Mas eu fiquei muito admirado com o SENAI aqui de Caxias Realmente, Caxias deve muito ao SENAI Eu acho que Caxias é muito resultado do SENAI Muitos devem ter estudado, inclusive desses empresários que tem hoje aqui De sucesso em Caxias Começaram nos bancos, vamos dizer assim, do SENAI Nós temos 14 estruturas do SENAI aqui na cidade Sendo 6 em estruturas próprias do SENAI E 8 SENAIs dentro de empresas Treinando funcionários dentro de empresas E quando a gente olha aquele SENAI Nilo Peçanha Ou olha o de mecatrônica E assim por diante A gente vê que é dali que nasce o ensinamento É ali que nasce o aprendizado do aluno É ali que nasce não só o bom funcionário do futuro Mas até o empresário do futuro Porque ele se sente bem Uma vez treinado, ele mesmo inicia a sua própria indústria E quem sabe daqui a 20, 30 anos Vamos ter mais uma Randão e mais uma Marco Polo aqui na região A gente está falando em mão de obra Estamos falando na grande carência desse país Quando a gente tem um SENAI com a estrutura Com a credibilidade Com a disciplina, inclusive Porque a gente forma, além do técnico A gente está formando um cidadão para o futuro, não é? Isso com toda certeza Porque o SENAI Na verdade, os alunos aprendem a disciplina Aprendem que tem que realmente aprender Os instrutores estão bem formados Não estão aí, como se diz na gira Quebrando galho Eles realmente sabem o que estão fazendo Existe uma sequência lógica Existe uma didática de princípio, meio e fim De tal forma que o aluno saia Não só como bom funcionário Por fazer aquilo que ele aprendeu Mas saia como um cidadão melhor Um brasileiro melhor E que pode ajudar melhor essa nossa nação Complementar, a gente pode ficar muito tempo aqui falando Mas ao mesmo tempo Nós gostaríamos que o senhor passasse O ano que vem, em 2012 Teremos uma atividade aqui Do SENAI, aqui do SESI Aqui em Caxias do Sul Uma grande integração do Estado todo Comenta pra gente Em novembro de 2012 Nós vamos realizar Já definimos As Olimpíadas Estaduais do SESI Aqui em Caxias do Sul Essas Olimpíadas reúnem Em torno de 1.200 atletas De empresas de todo o Estado Isso significa uma grande movimentação Para Caxias Caxias tem uma boa infraestrutura Mas mesmo assim Os 1.200 atletas Mais os seus instrutores Os técnicos E mais as pessoas das famílias Imagina a movimentação Que vai dar isso Em Caxias Mas Caxias merece E por isso que nós Definimos e confirmamos A Olimpíada A 27ª Olimpíada do SESI Em Caxias do Sul No ano de 2012 Em novembro Continuaremos então Apoiando e fortalecendo A formação de mão de obra Para dar resposta Para o mercado E qualificar as equipes Nas nossas empresas É e hoje Na verdade Muitas vezes faltam alunos O pessoal Fala de mão de obra Mas muitas vezes Faltam até alunos Para alguns cursos Lamentavelmente Alguns cursos técnicos A gente vê isso Na faculdade É só olhar aqui Na Universidade De Caxias do Sul A quantidade de pessoas Que querem estudar direito Administração de empresa E a quantidade de alunos Que ainda querem estudar Matemática Física Ou qualquer outro Tipo de ciência exata E é isso que acontece Também com o nosso Senai Tem muita gente Que prefere Seguir outras carreiras E hoje nós estamos Com uma Uma Um desemprego Muito baixo O percentual de desemprego É muito baixo E essas pessoas Na verdade Não querem trabalhar Porque elas têm Toda a assistência Do Estado Recebem bolsa Família Recebem bolsa Não sei o que E aí vai E aí não Na verdade Não precisam trabalhar E não querem trabalhar Então O que nós Podemos fazer É efetivamente Dar instrução Melhorar as condições Melhorar Inclusive A vida Dessas pessoas Desses jovens Que nos procuram Procuram o SESI Para que o SESI Possa ajudá-los Eu sou muito a favor Do segundo grau Técnico Porque eu não vejo Justo Uma criança Ir para o colégio Sustentado pelo pai Segundo grau Sustentado pelos pais Faculdade Com muito sacrifício Continuado A sustentar pelos pais Depende da matéria Da formatura Que ele teve Aí ele vai ter Mais dois, três anos De pós-graduação E não sei o que Aí chega nos 30 anos Ainda Sustentado pelos pais Eu entendo Que deva haver Um curso fundamental Um segundo grau Já profissionalizante Se quiser fazer Uma faculdade Que sirva Para fazer Qualquer faculdade Mas que também possa Eventualmente Num contraturno Da faculdade Trabalhar E ganhar A sua vida O que nós fazíamos No passado Eu fiz isso Eu também Com 12 anos Já comecei a trabalhar Eu parei de fazer Científico No primeiro ano Porque eu vi que Depois do científico Eu não ia ter nada Aí eu fiz técnico Contabilidade Me estabeleci Com o escritório E com o dinheiro Que eu ganhava No escritório Eu me sustentei Saí Dos bolsos Do papai E acabei Ganhando dinheiro E me formando No curso superior Já as próprias dispensas A gente pode falar Muito sobre isso Mas o importante É saber que A Fiergs Vem com a estrutura Do Senai Do SESI Na formação Na grande carência Do mercado Hoje brasileiro E gaúcho também É a formação É gente qualificada Para fazer um mercado Realmente melhor Nas empresas E na nossa comunidade Heitor Miller Gente nossa Fazendo um setor empresarial Mais qualificado E na nossa comunidade